Olá, eu sou o Gustavo e nessa edição da BVA Asset News, trouxe aqui o Eduardo, Head da área de fundos de fundos da BVA Asset. Edu, bem-vindo. Obrigado pelo espaço, Gus. Edu, explica para a gente quais são as vantagens de um investimento em um fundo de fundos. Gus, se eu pudesse destacar a principal vantagem do fundo de fundo, eu diria que é a diversificação. E a diversificação não só do ponto de vista de ativos em si, mas do ponto de vista de estilos de gestão. Através de um único produto, o cliente consegue acessar a visão de diversos gestores, eu diria dos principais gestores, de cada uma das estratégias. Então, esse é o grande apelo do fundo de fundo. Perfeito. Como você faz a gestão, a seleção de gestores? Como é feita a seleção de gestores aqui dentro da BVA Asset? Esse é um desafio muito grande para nós aqui e para todos os clientes, porque a gente vê que no Brasil o número de gestores cresce a cada dia. Hoje a gente tem quase mil gestores ativos aqui no mercado e fazer uma observação do que é bom e do que é ruim, do que é melhor e do que é pior, é muito difícil. Então, a nossa equipe aqui tem um trabalho grande no sentido de avaliar qualitativamente e quantitativamente cada um dos principais gestores para eleger quais são os melhores em cada uma das estratégias. Então, esse é o nosso trabalho e, dada a escolha desses gestores, a gente monta carteiras que são eficientes do ponto de vista de risco, dado um objetivo de retorno. Perfeito. Edu, para finalizar, quantos fundos nós temos disponíveis hoje e qual você acha a estratégia que se destaca no cenário atual? Hoje nós temos cerca de 30 fundos de fundos sobre a nossa gestão e, se eu pudesse destacar um em especial nesse momento, eu destacaria o Top Manager Global. Ele é um fundo de fundos internacional, de ações, no qual nós selecionamos os melhores gestores de ações no mundo justamente para entregar para o cliente essa exposição ao mercado acionário global e com a exposição à variação cambial. Ou seja, quando o cliente entra nesse produto, ele está completamente blindado do risco Brasil, tanto da moeda quanto dos ativos locais. Então, eu acho que é uma boa opção nesse momento. Perfeito, Edu. Eu queria agradecer a você. Obrigado pelas informações. Caso queira acessar mais informações dos fundos de fundos ou dos outros fundos disponíveis na BVA Asset, clica no link do nosso site, que está bem na descrição. Obrigado e até logo. Obrigado. 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 Obrigado.